Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre acidente de trabalho. Em 28 de abril é comemorado o dia mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças de trabalho. Uma data para lembrar a sociedade a atuação dos órgãos encarregados da proteção trabalhista e previdenciarem no combate e prevenção, bem como as consequências que os acidentes acarretam. Segundo a Previdência Social, um dos setores em que mais ocorrem acidentes é o da construção civil. Para o Ministério do Trabalho, um operário deste segmento tem três vezes mais a possibilidade de se envolver em um acidente fatal do que qualquer outro profissional. Sem os equipamentos de proteção, as chances de acidente aumentam ainda mais. As estatísticas só não são mais exatas porque geralmente não é feito comunicado sobre os acidentes aos órgãos competentes. A estimativa também do Ministério do Trabalho é de que ocorrem, em média, sete mortes em acidentes de trabalho por dia em todo o país. Vamos ao fato. Os números de acidentes de trabalho no Ceará são alarmantes. Segundo os dados mais recentes do Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou quase 735 mil ocorrências somente em 2012, dos quais mais de 13 mil foram no Ceará. A estatística revela uma média de 36 por dia aqui no Estado. Por aqui a situação é muito mais preocupante porque enquanto no resto do Brasil é apontada uma diminuição no número de acidentes de trabalho, no Ceará a elevação é constante. Os números de 2013 ainda não foram divulgados pelo Ministério da Previdência Social, que é o órgão responsável por notificar todos os acidentes de trabalho no país. O que se sabe é que a construção civil continua no topo do ranking. Outras categorias também correm riscos diários de acidentes de trabalho, como os mototaxistas e os motoristas do transporte complementar. As colisões são certas porque muitos trabalhadores que trabalham diariamente, eles dirigem ali questões de 18 horas por dia, às vezes 2, às vezes 1, e tem um risco maior ao acidente. Tanto na área de colisão como também, para mim, acidente de trabalho também gera dentro da área da segurança, porque nós, trabalhadores, que somos assaltados diariamente, o nosso fator psicológico também mexe com o nosso acidente. Para mim, é um acidente de trabalho muito sério, porque eu não sei, quando eu entro num carro para ser motorista ou para ser cobrador, se eu volto. Então, o meu fator psicológico nos abala, muitas vezes nos afasta. De acordo com a lei, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional de caráter temporário ou permanente, causando afastamento, perda ou redução da capacidade para o trabalho e até mesmo a morte do segurado. Também são considerados como acidentes de trabalho o ocorrido no trajeto até duas horas depois entre a residência e o local de trabalho do segurado. A doença profissional produzida ou desencadeada pelo exercício da profissão, adquirida em função de condições especiais em que a função é realizada. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Trindade Rebonato, e o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui no estado do Ceará, Luiz Marvão, a quem eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Carlos Alberto, a gente falou de uma estatística aqui, mas o número é bem acima disso que se divulga. Sim. A estatística que você tem aí, ela é de 2009. De 2009 para cá, são quatro anos. E hoje, estima-se que pelo menos dez trabalhadores por dia percam suas vidas trabalhando. E o que é pior, quarenta trabalhadores por dia ficam inválidos permanentemente. Ou seja, a cada dia, cinquenta trabalhadores saem de casa, dez não voltam e quarenta ficam inválidos para sempre. Trocando em miúdos, a cada quatro dias cai um avião deixando todos os seus passageiros inválidos para o resto da vida. E a cada vinte dias cai outro avião matando todos os trabalhadores que estão dentro dele. É um Boeing a cada vinte dias no Brasil. A gente falou aqui na abertura sobre a construção civil. Ainda é o maior representante dessas mortes? A construção civil virou um ícone por conta do PAC. O PAC acelerou os canteiros de obras. Então, ela assustou muito. Mas é a indústria que causa o maior número de acidentes de trabalho, inclusive fatais. Com um agravante. Essas índices que você leu e que eu estou comentando, eles não representam nem a metade dos trabalhadores brasileiros. Porque ela só representa o trabalhador que tem carteira de trabalho assinada e o que tem o CAT, C-A-T. Comunicação de Acidente de Trabalho. Que, em regra geral, o empregador não gosta de preencher. Porque se a empresa dele tiver muitos CAT, sobe a cota do INSS. Sobe o custo INSS para ele. Existe algum segmento que não é contemplado, que nem aparece nessas estatísticas que a gente falou aqui? Por absurdo que pareça, no mundo, 30% de todos os acidentes de trabalho que ocorrem, ocorrem na agricultura, no campo. No Brasil, é um paradoxo que apenas 1% dos acidentes de trabalho existentes são referentes aos trabalhadores rurais. Isso porque eles estão fora das estatísticas do INSS. Quem tem que notificar o acidente rural é o sindicato rural. Então, aquele trabalhador que se corta com a faca, que se corta com o facão, com a enxada, picado por cobra, que sofre um acidente em cima do trator, que falece em decorrência disso, ele não entra na estatística. Porque os sindicatos não têm esses costumes. E o pior ainda, uma bomba relógio que nós temos na agricultura, que são os agrotóxicos. O agrotóxico vai envenenando o trabalhador dia a dia, mês a mês. Em 10 ou 15 anos, aquele trabalhador que não teve carteira assinada aparece com uma leucemia, aparece com um câncer, aparece cheio de feridas. Não tem como se fazer nexo causal entre o agrotóxico, que ele trabalhou durante 10 anos, e aquela enfermidade, e aquele falecimento. Presidente, qual é exatamente a função do sindicato, dos técnicos de segurança do trabalho aqui do Ceará? A função do sindicato, como todos os sindicatos, é justamente apoiar e garantir o exercício, já que nós não temos conselho hoje regional, então o sindicato tem esse papel de orientar e zelar pela qualidade dos bons serviços técnicos, e eleger alguns programas que é editado pelo Ministério do Trabalho para que nós técnicos de segurança procurem fazer o melhor possível dentro das empresas. Essa função de técnico, ela existe há quanto tempo aqui no Brasil de segurança do trabalho? Hoje o SESMIT, ele tem 27 anos, que é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina de Trabalho, que é composto por engenheiro de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de enfermário do trabalho e enfermeiro do trabalho. Ok. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa De Fato e Direito, falando hoje sobre acidentes de trabalho, causas e consequências, mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro em termos. O papel do juiz atua na primeira instância, que é onde dá ingresso à petição do processo inicial. E o desembargador vem da palavra desembargar, que é julgar o recurso, como outrora era chamado. Então, são duas atividades com a mesma natureza, proferir decisão, mas só que de forma especializada. O juiz de primeiro grau profere a sentença, se a pessoa se inconformar, porque não foi o resultado que ela esperava, então é humano que ela possa recorrer, que é o chamado duplo grau de jurisdição. Então, os desembargadores nos tribunais, que são os tribunais de segundo grau, de segunda instância, resolvem, nesse nível, o inconformismo demonstrado pela parte que perdeu o processo. A gente, quando fala em estatísticas, o doutor Carlos Alberto falou que o número é bem maior, talvez não haja essa comunicação presente, quando se fala de Ceará especificamente, esses números batem? É, o Brasil hoje, corre em média no Brasil, cerca de 700 mil acidentes por ano, certo? E o Ceará não poderia ficar de fora nesse índice, e também está muito alto, né, que devido muito à obra do PAC. As obras da Copa também devem refletir isso, né? Eu digo muito que o trabalhador já perdeu a Copa, porque foram 9 mortos já nos estádios, né, e tem para mais de 30 feridos mutilados, quer dizer, nós já, equivalente a um time de futebol, já foi, perdeu, né? Então, é o padrão FIFA, né, chamado, né? O padrão FIFA aí que chega aí, rasga a Constituição do país, rasga as leis existentes do país, né, mandando menores trabalhar nos estádios, certo? Isso aí, nós combatemos o trabalho infantil, quer dizer, e vem isso aí lá de cima, de Brasília para cá, dizendo que tem que aceitar o trabalho do menor nos estádios de futebol. Então, os índices de acidente, se você tem uma ideia, o Brasil já foi campeão. Hoje está em 15º em acidente de trabalho no mundo, tá? Hoje, quando você fala assim de as pessoas que ficam fora das estatísticas, nós temos o funcionalismo público, funcionário público, porque ele não é abrangido pela CLT, as micos e pequenas empresas, que é 90% das indústrias no Brasil, ficam de fora. Outro agravante é que nós fazemos muita lei, o Brasil, acho que é o maior país da América Latina em legislação trabalhista, e pouco é fiscalizado. A ineficiência do Ministério do Trabalho, né, e eu estou falando assim, em recursos humanos, hoje não tem fiscal suficiente. Então, o Brasil peca, ele faz muita lei, mas não tem capacidade de fiscalizar. Então, e por outro lado, a falta de cultura prevencionista, por parte de algumas empresas, também já une o útil ao agradável, né, quer dizer, o Ministério do Trabalho não fiscaliza, e o patrão pergunta, tá na convenção? Não. Então, deixa o fiscal chegar que eu faço. Então, é mais ou menos assim que funciona. É isso, doutor Carlos Alberto. É isso, e infelizmente, muito pior, porque o presidente do sindicato falou na fiscalização. É uma função do Ministério do Trabalho, através da Superintendência do Trabalho, fiscalizar todas as relações de trabalho. Só para os senhores terem uma ideia, no Ceará, para todo o Ceará, existem apenas 110 fiscais. Para todo o Estado do Ceará? Para todo o Estado do Ceará. São 84 municípios. São 184, perdão. Não tem um técnico para cada município. E agora, com o advento das domésticas, que também entrarão para a relação formal de trabalho, como, como é que se espera, o que se espera de um Estado, de um país, que tem 110 fiscais para todas as indústrias do Estado do Ceará. Todas as relações de trabalho. Como falou o meu colega, todas as microempresas, todos os estabelecimentos agrícolas. É irrisório. Não existe fiscalização. Existe o que está ocorrendo. É um sucateamento programado, planejado, está sendo executado do Ministério do Trabalho para terminar com essa função. Isso facilita a manobra das empresas que não querem seguir a lei, por exemplo? Isso facilita todo tipo de manobra. Das empresas que não querem cumprir a lei, das empresas que querem cumprir a lei e, às vezes, precisam de um atendimento, de uma orientação, nem esses que querem seguir a lei estão tendo a oportunidade de ter a consultoria, de ter aquela informação correta dos fiscais. Pois é deles a função de analisar toda a espécie de risco que o trabalhador sofre. Ok. O Luiz, qual é a função de uma CIPA numa empresa? A função da CIPA é prevenir acidentes e doenças no trabalho. Ela é composta por representantes do empregado e dos empregadores. O empregado elege os seus 50% e a empresa indica mais 50%. Não quer dizer que o representante do empregado vai defender o empregado, que o representante do patrão vai defender o patrão, não. Todos vão sentar numa mesa para discutir a prevenção de acidentes no trabalho. E essa CIPA é comandada pelo técnico de segurança do trabalho? Não. Ou ele faz parte? A CIPA tem vida própria. O técnico de segurança é chamado pela comissão quando alguma dúvida técnica relacionada a acidente de trabalho e o técnico está lá para orientar, tanto o representante do empregado quanto o do empregador. Existem profissões consideradas bem mais arriscadas no que se refere à insalubridade, periculosidade? Bem, a Constituição Civil hoje, por exemplo, quem comanda o ranking de acidentes de trabalho no Brasil é o transporte de carga, juntamente com a Constituição Civil e o hospital. A área hospitalar hoje, vem aí uma surpresa, que a área hospitalar está no ranking em 2013, ainda não saiu os dados, mas já tem essa informação que a área hospitalar está lá em cima, igual a Constituição Civil, em número de acidentes de trabalho. Então, isso é muito agravante. Hoje, se gasta 51 bilhões em acidentes de trabalho no Brasil, está certo? E a cada 75, 57 pessoas que acessam o INSS, 57 são para requerer benefício relacionado ao acidente de trabalho. Carlos Alberto, a gente tem um problema instituído de saúde pública no Brasil e aqui em Fortaleza, especificamente no Ceará, que são os acidentes envolvendo os motociclistas. E grande parte deles é motoboy, é motofretista. É uma categoria que se arrisca bastante também, né? O transporte, ele está no ápice dos acidentes de trabalho. Apenas uma observação por uma incompetência nossa, nossa que eu falo, no Estado brasileiro, nós não estamos computando como um acidente de trabalho, aquele acidente ocorrido com o mototaxista, com o motoboy, com o taxista, com o motorista de caminhão que dorme na direção e passa por cima de um carro de uma família com 10 pessoas, mata essas 10 pessoas em um acidente de trabalho. O motorista de ônibus que vira um ônibus e fere 30 pessoas, mata outras 10 pessoas. Todos esses acidentes não estão sendo computados como acidente de trabalho e devem ser computados como acidente de trabalho. E eu gostaria aqui de deixar um alerta para a população brasileira, o que está sendo feito nesse momento no Congresso Nacional, um crime de lesa pátria, que é a mudança da lei dos caminhoneiros. Estudos garantem que a maioria, 80% de todos os acidentes de trabalho ocorrem na sobrejornada. Ou seja, quando o trabalhador esgota as suas forças físicas, as suas forças mentais, o que ocorre geralmente após 8 horas de trabalho e segue trabalhando 14 horas, 20 horas por dia, como é o caso dos caminhoneiros. E uma lei veio no Brasil há dois anos atrás, foi feita para restringir a jornada do caminhoneiro, para dar ao caminhoneiro uma jornada como a de todos os trabalhadores. E infelizmente, por ganância dos embarcadores, dos donos de empresa, essa lei está sendo derrubada nesse momento, entregando caminhões de 20, 30, 50 toneladas na mão de um profissional que vai ter que trabalhar 10, 12, 15, 20 horas, colocando em risco a vida dele e a vida de todo mundo que está na estrada, inclusive a minha e a sua. E a gente tem que ficar de olho e denunciar, né? Certo. Olha, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de fato de direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa de fato de direito, debatendo hoje os índices alarmantes de acidentes de trabalho aqui no Brasil. Por causa do Alberto, a gente falou de números aqui, falou de fatos que não são mostrados, deveriam ser mais mostrados para a população de uma forma geral, números de acidentes de trabalho no Brasil. O que é que pode ser feito para mudar essa realidade? Bom, em primeiro lugar, acidente de trabalho não é uma coisa normal. Não é uma coisa que 100 pessoas saem, uma vai se acidentar. Não, acidente de trabalho, todo acidente de trabalho é previsível. Todo acidente de trabalho é evitável. Então é a prevenção que deve ser feita. É a prevenção. Em primeiro lugar, a prevenção. E para chegarmos à prevenção, nós temos que começar na base, na educação. Nós temos um grupo aqui no Ceará, que é a réplica de outros grupos existentes no Brasil, que estamos estudando o acidente de trabalho, que é o Getrim, que é o grupo interinstitucional de prevenção de acidente de trabalho. Nós estamos tentando trabalhar com as crianças, tentando trabalhar com os currículos escolares para incluir na educação básica do povo brasileiro noções de segurança de trabalho e de cidadania. Porque é uma coisa básica. Todo aluno, toda criança que está na escola, ou quase toda, 99% da criança que entra na escola, na alfabetização, vai ser um trabalhador. Se não for um trabalhador, será um empregador. O 1% é um desvio, vai ser um marginal, vai ser um incompetente, vai ser um... Tomara que zéio de... Vai ser, não terá competência, condições físicas para isso. Mas 99% das crianças que estão na escola, será um trabalhador. E nós temos nada no primeiro grau, nada no segundo grau. E por incrível que pareça, nós temos quase nada nas faculdades. Eu fiz um curso há muito tempo atrás, de direito, que não vi nada sobre acidente de trabalho. Nada sobre acidente de trabalho é ministrado nas faculdades de engenharia. Não é mesmo. Nada sobre acidente de trabalho é ministrado nas faculdades de medicina, para que o médico, quando detecta um acidente de trabalho, encaminhe pelo menos a notificação de que ocorreu um acidente de trabalho, que está socorrendo uma pessoa vítima de acidente de trabalho, para que essa pessoa entre na estatística e possa refletir a realidade. Então, nós temos que trabalhar a educação. E a prevenção. E a prevenção. Ô, presidente, e que o empregado que está trabalhando hoje, acha que é vítima por falta de um equipamento adequado para trabalhar, o que é que ele deve fazer? Bom, os acidentes de trabalho, eles não acontecem. Eles são provocados, ou pelo homem ou pela máquina, né? Muitas vezes por falta de treinamento, né? Falta do uso de equipamentos, que o equipamento, ele não evita acidente. Ele é a medida do sofrimento. Então, há uma... Mas não deixa de ser uma medida preventiva também, né? E nós, técnicos de segurança, trabalhamos lá no piso da fábrica, orientando o trabalhador, que é o nosso dever orientar patrão e empregados. Nós temos o dever de orientar e orientar bem, para que esse trabalhador não se acidente. A presidenta Dilma assinou, no final de 2013, um decreto-lei dizendo que todas as escolas dos três níveis, primeiro, segundo e terceiro grau, têm que ter normas de segurança do trabalho, certo? Só que o MEC está para fazer essas aportilas e encaminhar para as faculdades, para as universidades, para as escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, e implementar. Só que já está fazendo já o quê? Seis meses, né? E até agora ninguém se ouviu falar. Eu acho que ela até... O G3 deveria até... Tomar partido disso, né? Tomar partido disso aí e cobrar do próprio MEC, do Conselho Estadual de Educação, para que seja implementado e colocando em prática esse decreto-lei da presidenta Dilma, que institui nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, a questão da prevenção de acidentes no trabalho. Então, doutor Carlos Alberto, eu vou ter que encerrar só para finalizar. Quem, a pergunta que eu fiz até, quem acha que está sendo vítima por falta de material adequado para trabalho, deve procurar que órgão? O empregado. O trabalhador que está sendo vítima de falta de material de proteção ou que está em risco, ele, a primeira coisa que ele tem que fazer é não executar essa ordem. Não subir no andame se não tiver os equipamentos de segurança. não mexer na eletricidade se ele não for competente, se ele não tiver noção e se ele não tiver devidamente protegido. Não entrar no caminhão se ele não puder usar todos os equipamentos de forma correta nos horários adequados. Primeira coisa é o trabalhador, ele tem que se negar a refazer. Ele não é obrigado a correr esse risco. Ele não é obrigado a correr esse risco. E a denúncia deve ser feita? A denúncia deve ser feita, em primeiro lugar, ao sindicato, em segundo lugar, à superintendência do trabalho e se nem o sindicato se manifestar, se nem a superintendência do trabalho se manifestar, ele pode ir à justiça do trabalho, fazer a sua queixa diretamente a um juiz, que o juiz tomará as providências. Ok, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Muito obrigado pela presença, Luiz, doutor Carlos Alberto, obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui, esperando que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode e deve ajudar a fazer o programa de Fato e de Direito, enviando dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Anote aí nosso e-mail, defatodedireito.trt7.jus.br E também o nosso telefone é 85, que é o DDD de Fortaleza, 33889426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho, também pode acessar o site trt7.jus.br. Eu te vejo no próximo programa. Até lá.